Olá galera, sejam bem-vindos, estou trazendo mais um vídeo para iniciantes no Warframe e o vídeo de hoje eu vou abrir o terminal de Marte para Phobos, e vamos lá, vamos na missão eu consegui fazer as missões que precisava aqui, do lado aqui e agora vamos abrir aqui para ir para Phobos, que Phobos acho que dá plastédia, eu estou precisando de plastídia quero liberar logo os planetas para chegar até Sedna, para abrir o Hidron tem mais um terminal aberto aqui, vamos para Phobos que maneiro então já pegamos aqui a jornada, sonhos roubados, ganhamos uma carta aqui e aqui já está pedindo para ir para lá, mas eu não vou fazer agora e aqui do lado aqui, sempre olhando aqui para ver os itens que ela dropa plastédia, liga metálica, mórfico e rubeba vou mostrar aqui rapidinho, o cachorro está vendo aqui, ele está, tem a barrinha aqui de saúde dele quando você vai na missão com ele, ou fica muito tempo aqui na incubadora sem estar usando, ele começa a cair aqui a barra aí a gente tem que usar esse esse aqui, o estabilizador de DNA que é a comida dele e quando vai na missão também e toma muito dano lá ou ele morre, esse aqui a da lealdade aqui a barrinha também vai caindo aí você tem que vir aqui, quando acontece isso da barra da lealdade cair, aí vem aqui clica aqui em interagir e ele vai meio que fazer um carinho ali no cachorro e vai interagindo até subir a barra se estiver muito baixo, e se deixar baixar muito o cachorro não obedece quando ele vai na missão ele meio que te esquece e aqui eu vou botar um DNA que tem 6 unidades vamos ver, acho que é 25% que sobe, está mais um aqui esperar caso caia eu coloco outro, e vou mostrar aqui minha buildzinha que eu consegui fazer e já estou podendo subir mais trilha a build que eu consegui fazer aqui do Excalibur, eu consegui fazer isso aqui arrumei uma aura e consegui aqui uma carta de eficiência uma de alcance e outra de energia uma de saúde e uma de força com mais duração e um escudo aqui que não tínhamos o que fazer, coloquei mais uma carta aqui que é a duração quando eu tiver forma vou colocar mais uma forma aqui depois vou explicar o sistema de forma para quem não sabe, para aumentar aqui a capacidade para eu conseguir upar essas cartas, está vendo? aqui só tem 2 pontos, aqui tem 3 pontos aí a gente tem que fechar esses pontinhos de todas as cartas para ela ficar no máximo e as habilidades aqui, fica mais forte e aqui da boto a boto eu fiz assim ah essa aqui eu vou tirar a escana que eu vou usar ainda por mais um tempo coloquei essas cartas aí depois eu vou trocar para outra aí vou ver qual é, qual que eu vou fazer Exalt Blade eu consegui fazer assim ela opor já aqui essa carta consegui colocar um corrosivo e aqui o cachorro, o ajudante aqui que é o táxi segui aqui e vou botar essas cartinhas ainda está, o nível aqui ainda está 25 aí aqui a capacidade ainda vai aumentar ainda a arma do táxi consegui colocar aqui as cartinhas aí também, mais ou menos fiz um corrosivo de 9.2 a gente fez a jornada da da Artwinger e temos agora a equipada aqui a Artwinger e aqui veio duas armas né uma secundária, uma primária e uma secundária e a asa aqui a gente consegue promorar mas não tem nada não temos carta carta para essa aqui ainda e vamos tentar fazer uma missão depois aí para upar ela aqui começa na terra, tem uma missão na terra de Artwing e a gente vai vendo os outros planetas que tem a missão para ela então galera, vou ficando por aqui e não se esqueça aí de dar aquela moral para o canal né se puder dar um joinha aí valeu então galera, até a próxima aí Música 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 Música